Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa videoaula a gente vai voltar então a trabalhar com as nossas interfaces para a gente conseguir fazer a parte de incluir algo no banco. Então na videoaula retrasada nós estávamos fazendo a tela de estado. Vou só rodar aqui a tela do estado para a gente lembrar como que ela estava. Então agora eu vou fazer de forma que eu consiga, no caso, estar salvando de verdade. Então até que enfim agora a nossa aplicação comece a tomar uma cara. Então aqui qual que vai ser o objetivo? Eu vou apertar o botão novo. Quando eu apertar o salvar, eu quero que apareça uma mensagem de salvo com sucesso e que ele salve de verdade. Então agora ele vai realmente salvar no banco de dados. Então é isso que a gente vai fazer nessa videoaula. Então vamos começar então. A primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que mexer lá no estado BIM. Lá no estado BIM eu vou ter que começar a trabalhar com o nosso modelo. Por que modelo? Porque lembra? Eu falei para vocês que o JSF é um framework de modelo, de visão e de controle. Nós já trabalhamos com a visão e nós já trabalhamos com o controle. Ficou faltando trabalhar com o modelo. O modelo nada mais são do que atributos da minha classe, do meu Manage BIM. Então o que vai ser o modelo? Você vai criar um atributo aqui dentro, nessa linha aqui, aonde esse atributo vai guardar os dados da tela. E você precisa criar get set para eles, para que eles possam ser acessíveis através da visão. Então a visão, quando ela quiser conversar com o modelo, ela vai usar o get set que você fez. Beleza, vamos começar então. Então eu quero gravar um estado. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um estado. Então eu criei aqui um objeto estado, que é do tipo estado mesmo. Não esqueça de fazer a importação. Então eu importei com o CTRL SHIFT O. Aí eu vou precisar fazer get set desse. Por que? Para eu amarrar a tela com o meu modelo, que é esse aqui, eu uso L também. Só que o L, ele não usa, na verdade, as coisas privadas. Ele precisa utilizar as coisas públicas. Ou seja, eu vou precisar fazer um get set para esse estado. Então o mais fácil é você escrever a palavra get, dar CTRL espaço. Aí, ó, apareceu aqui get estado. E agora você escreve a palavra set, CTRL espaço. E aí apareceu set estado, é só escolher. Tá, agora o que eu tenho que fazer? Agora eu vou ter que amarrar o meu modelo com a minha visão. Vamos agora voltar lá na nossa visão então, para a gente fazer as amarras. As amarras são feitas através da propriedade value usando L expression. Então aqui, no input text, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o value. Vou adicionar o value. Aqui dentro eu vou colocar o L expression. O L expression já explicou. É o símbolo de sharp seguido do símbolo de abre e fecha a chave. Aqui dentro você aperta CTRL espaço. Vai aparecer o estado bin. É só selecionar ele. Aí você dá ponto. Aí, ó, apareceu o estado. Se não aparecer o estado, é só você apertar CTRL espaço. Então eu vou clicar no estado. Esse estado aqui é esse estado aqui, ó. Agora, qual campo do estado você quer? Ponto. Aí você escolhe, ó. Ponto código, ponto nome e ponto sigla. Ah, da onde que ele está pegando esses nomes? Ele está pegando do domain. Aqui, ó. Então, ó. Sigla, nome e código que vem através de herança. Então aqui ele está acessando o seu manage de bin. Dentro do seu manage de bin tem um domain estado, cujo campo é nome. Pronto, ó. Fiz a amarra do que eu queria. A mesma coisa vou fazer para a sigla. Value. Vou colocar aqui. Vou colocar estado bin, ponto, estado, ponto, sigla. Você pode digitar ou ir autocompletando. Eu recomendo você ir autocompletando. Agora, vamos fazer o seguinte teste. Quando apertar o botão salvar, ao invés de aparecer salvo com sucesso, vamos mostrar os dados para ver se realmente está dando certo. Vamos vir aqui, então. O que eu vou fazer agora? Dentro do meu controle, que é o salvar, eu vou usar o global info. Aí, no global info, eu vou colocar aqui, vou mandar imprimir o modelo. Então, aqui o que eu vou fazer? Vou mandar imprimir o nome do estado, mais estado, ponto, get nome, mais, colocar um espacinho aqui, a sigla. Aí, eu vou colocar aqui, estado, ponto, get, sigla. Lembrando que eu não tenho chave primária, porque, no caso, a chave primária, ela é auto incremento. Tá. Como eu mexer na parte Java, é bom parar o tomcat. Vamos testar agora para a gente ver. RUM S, RUM Server. Vamos rodar para a gente ver. Vamos rodar. Aqui, botão novo. Vou digitar alguma coisa. Por enquanto, pessoal, eu não vou testar a validação. O que seria a validação? A validação em resumo seria para verificar se o usuário digitou alguma coisa ou não. Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, teste, T. Vamos supor que, por enquanto, o usuário sempre digita certo. Vou apertar o salvar, ele vai dar um erro. O erro que ele deu, pessoal, é o seguinte. Olha o erro aqui. Properties, not found, exception. Targent, unreachable. Estado, return, null. Qual que é o problema que aconteceu? O problema que aconteceu é o seguinte. Eu tenho um objeto-estado. Quando vocês aprenderam a orientação objeto lá nas primeiras disciplinas da faculdade, vocês aprenderam que eu só posso chamar métodos em cima de objetos que só foram new. Em nenhum momento eu fiz o new aqui. Em nenhum momento eu fiz o new. Então, agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um new no estado. A minha sugestão, qual que é? Quando o usuário apertar o botão novo, o que seria o ideal? O ideal é que você não fique dando o new no começo. Tem que dar o new na hora que você for precisar. Então, a minha sugestão, qual que vai ser? Deixa eu mostrar aqui. A minha sugestão vai ser que o new seja feito nesse momento aqui. Eu vou apertar o botão novo. Na hora que ele carregou a tela, é nesse momento que o new deveria ser feito. Então, o new deveria ser feito entre eu apertar o botão novo e a tela aparecer. Vamos fazer isso agora, então. Então, para isso, eu vou criar aqui um método que eu vou chamar ele de novo. Porque ele vai criar um novo estado. Vou chamar um método novo. Aqui dentro, o que eu vou fazer? Vou falar que o estado recebe new estado. Beleza. Salvei ele. Agora, aonde que eu vou chamar esse método? Eu vou ter que chamar ele aqui. Então, quando eu apertar o botão novo. Deixa eu parar o meu tonquete aqui. Quando eu apertar o botão novo, no OnComplete, ele mostra o diálogo. Então, o certo, o que é? É antes dele fazer o OnComplete. Antes do OnComplete, eu posso chamar um método do controle. Ou seja, eu posso chamar um ActionListener. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o el. Eu vou chamar o estado bin.novo. Abrir ou fechar parênteses é opcional. Você que sabe. Então, como que vai ser a ordem? Primeiro, ele faz o ActionListener. Ou seja, primeiro ele vem aqui e faz esse método. Depois, ele faz o OnComplete. Ou seja, quando esse aqui completar, ele mostra o diálogo. Ou seja, eu vou ter certeza que quando o diálogo abrir, ele já vai estar, no caso, instanciado. Vamos testar agora. Perceba que tem várias coisinhas que a gente tem que acertar antes realmente da nossa tela começar a funcionar. Então, vamos testando. Eu estou explicando o passo a passo mesmo para ir mostrando as coisas. Então, apertei Novo. Agora, eu tenho certeza que ele foi instanciado. Agora, eu venho aqui e digito Teste, T, Salvar. Agora, ainda deu erro. O erro que está dando agora ainda é nulo. Ah, mas Sérgio, você não acabou de instanciar o objeto? Por que ele está dando nulo ainda? Tá. Agora, eu vou explicar para vocês um negócio que chama tempo de vida. Em aplicações web, nossos objetos, eles têm três tipos de tempo de vida. Ele pode ser Request, ele pode ser View e ele pode ser Session. O que é Request? O Request, o objeto, ele só vive por um clique. No caso, por padrão, é Request. No View, ele existe durante, enquanto você está na tela. Como assim? Por exemplo, eu estou na tela de estado, então os objetos de estado estão vivos. Mas os objetos de cidade, não. Quando eu entrar na tela de cidade, daí são os objetos de cidade que ficam vivos e os de estado morrem. Ah, eu entrei na tela de venda. Agora, os objetos da tela de venda ficam vivos e todos os demais ficam mortos. Esse é o View. E o Session, os objetos, eles ficam vivos durante todo o tempo de sessão da aplicação. É o tempo de vida mais longo. Eu, particularmente, não recomendo o uso do Session. O que nós usamos, geralmente, é o View. O View é o ponto de equilíbrio. O Request, a aplicação fica mais leve e mais rápida, mas fica mais difícil de codificar. Tá, como que eu vou falar, então, que os meus objetos vão ser View? Depois do Manage de Beam aqui, você vai colocar arroba, V, maiúsculo, contra o espaço. Você vai procurar o View e Sculpt. Toma cuidado que tem dois. Você vai pegar esse primeiro aqui, do Java X Faces Beam. Então, as duas importações são do Java X Faces Beam. Toma cuidado para não pegar o errado, porque ele não vai te avisar. Então, agora, estou falando que o meu Manage Beam, que o tempo de vida dele é View. Ou seja, quer dizer que os meus objetos de estado ficam vivos enquanto estou na tela de estado. Tá, vamos testar agora, então. RUM S, RUM Server. Lembrando sempre, como eu estou mexendo com a parte Java, é bom parar e rodar o Tonquete de novo. Então, eu vou entrar aqui, ó. Botão Novo. Agora, eu vou escrever aqui, ó. Teste, T, salvar. Aí, ó. Agora, ele apareceu certinho, ó. Teste, T, ó. Então, ele apareceu. Se eu digitar aqui, ABC, AB, salvar. O que está acontecendo? Quando eu aperto agora, então, o fluxo. Quando eu aperto o botão Novo, ele vem aqui para esse método. Faz ele. Mostra essa janela. Aqui nessa janela, eu vou digitar o que eu quiser. Aí, quando eu aperto salvar, ele vem para cá e faz esse método. O único detalhe ainda, que vocês vão perceber, é que ele não está limpando a janela. Como a videoaula ficou um pouquinho longa, eu vou interromper ela aqui por esse momento. Mas, já estamos chegando no nosso objetivo. Nós já estamos abrindo a janela, já conseguimos pegar uma informação digitada do usuário. E já consigo mostrar essa informação aqui na tela. Então, na próxima videoaula, a gente prossegue, então, para fazer a parte de limpar a tela. E para fazer a parte de salvar também. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.